Sejam todos bem-vindos ao canal! Você que tá chegando aí hoje, às vezes tá assistindo o vídeo pela primeira vez, já te convido a se inscrever aqui embaixo na tarjinha, tocar o sininho. Você tocando esse sininho, e o YouTube entende que você gosta do canal, e ele vai te avisar todos os vídeos que a gente postar por aqui. Hoje, vamos fazer esse lindo modelo de pérolas e strass. Vamos usar uma cola instantânea. Pérolas de número 8mm, branca, fio de nylon 0,35, pode ser o 0,40 também, uma agulha, aqui eu tô usando a agulha número 6, uma tesoura, um alicate, manta de strass, aqui eu tô usando a dourada, um chinelo, eu tô usando um Havaianas Top 37, 38. Vamos usar também um estilete ou uma faca afiada pra tirarmos o nome do chinelo. Sempre ao contrário da nossa mão. Vou pegar a manta de strass de vocês. A manta de strass, ela tem, ela vem em rolinhos, geralmente, quando a gente compra, e ela tem uns strass, são bem juntinhos, assim, ó. Tem um espacinho que a gente passa o fio de cedo dentro, e do outro lado não tem espacinho. Vocês vão ver qual que fica melhor aí pra vocês, e vão medir aqui, ó. A minha aqui, gente, aqui na Havaianas Top, a minha deu quatro carreiras pra essa tira aqui. Então, eu vou ver aqui o tamanho da manta de strass que eu quero cortar, e vou cortar as quatro carreiras. Primeiro, nós vamos cortar a parte aqui de fora do chinelo, tá? Vocês vão medir daqui do começo do chinelo. Vamos fazer assim, ó, segurando sempre. E eu vou deixar aqui, ó, um dedinho só, sem manta de strass. E aí, vou cortar, vai ficar assim, ó. E aí, pro outro lado, gente, vocês vão medir a partir daqui, ó. Então, assim, ó, esse lado vai tá marcado assim, ó. Sempre marco o lado de fora primeiro, né, deixo ele bem retinho aqui, ó. E eu venho com outro pedaço de strass e vejo aqui, ó. Vou pegar um de quatro também, a mesma largura do outro lado, e vou medir aqui, ó. Deu quatro ali também, vou fazendo aqui até o final e deixo um dedinho aqui. Então, eu tenho strass pros dois lados. Então, nós vamos usar a cola instantânea. Gente, a marca que vocês quiserem. Pode ser também a T6000, colas fortes, vocês podem tá usando pra fazer isso aqui. Eu tô usando essa cola, mas só pra o strass ficar centralizado aqui, tá? Cuidem que essa cola manche o chinelo. E vou colar aos poucos, tá? Não precisem apertar ela, vocês só viram ela aqui, ó, e com o biquinho vocês... Qualquer cola que vocês tiverem, vocês podem tá fazendo isso. Eu vou fazer só um pouco, não vou fazer muito. Ela é bem líquida, essa aqui tem umas que são mais vistosas, mais grossinha. Bem aqui no começo. E vou centralizar ele bem no meio da correia. E vocês ficam segurando assim por um minutinho, porque começa a esquentar o que tá fazendo efeito a cola. Então, vou continuar, fazer mais um pouquinho. O mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer do outro lado, tá? Coloco mais um pouquinho. Aqui nessa voltinha, ó, cuidado pra não ficar levantado ali, ó. Segurem assim... Pra não ficar levantado. E a gente vai ficar segurando um pouquinho. Agora, eu vou fazer do lado de lá. A mesma coisa. E aí, eu acompanho, acompanho ali as pontinhas do estrazo, ó, pra ficar bem bonitinho. Agora, eu vou firmar essa parte aqui. E vou fazer igualzinho até o final aqui, tá? Esse chinelo, ele precisa ser costurado, viu? Ele não pode ser feito assim, só colado, porque ele vai descolar depois. Então, assim, eu não aconselho vocês fazerem um chinelo assim e vender. Porque essa cola, ela vai descolar depois. A minha base aqui foi só pra mim poder costurar as pérolas. Onde eu vou costurar as pérolas, eu não preciso me preocupar, porque o estrazo não vai cair, né? Agora, nós vamos começar a trabalhar com as pérolas. Vamos colocar na agulha uns dois metros e meio de nylon, vai dar pra nós fazer todo o chinelo. No máximo três aí, mas que não fique muito grande, porque senão vai ficar ruim de trabalhar, né? Pontinha aqui, eu vou dar nós. Então, eu vou dar uns três, quatro nozinhos. Tudo no mesmo nó, assim, ó, um em cima do outro. Esse nó, ele precisa ficar bem gordinho, tá? Deixa eu tirar o excesso do nó. E vamos queimar a pontinha. Não falei no isqueiro no começo do vídeo, mas vocês podem tá queimando aí. Agora, nós vamos começar a trabalhar. Eu vou começar a costurar do centro as pérolas pra ficar até... Ficar esteticamente mais bonito. Porque vai ficar a pérola bem centralizada aqui. Vou entrar com a minha agulha aqui. Cuidem a cola, porque agora, no meu caso, é que eu colei faz pouco tempo, né? Vem por dentro os strass. E vou deixar o nó ali. Agora, eu vou com a minha agulha assim, ó, qualquer lugarzinho aqui pra baixo. Nós vamos costurar esse chinelo. Não é costura invisível, aqui é uma costura normal e não vai machucar o pé, tá? Agora, eu vou vir com um ponto pequeno aqui pra cima. Vou vir bem aqui pro começo, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui já tá bom, olha onde tá a minha agulha. Quase no meio da correia, né? Pro lado de cá. Eu tô, bem dizendo, na primeira carreirinha. Eu tô aqui, ó, na primeira carreira com a linha. Porque se eu vier muito pra cá, a pérola vai ficar muito pra dentro e eu não quero. Então, vamos lá. Vou pegar uma pérola 10, que aqui pode ser o tamanho que vocês quiserem de pérolas. Tá saindo ali, eu vou fazer assim, minha agulha. E aí, agora, nós vamos com a agulha aqui pra baixo. Vamos centralizar essa primeira pérola aqui. Se vocês usarem o nalho 40, até aconselho, tá? Fica até melhor. Ficou assim, ó. Então, eu faço assim e já venho aqui pro mesmo lugar. Agora, vai vir dicas pra vocês. Quando puxarem assim, ó, cuidem pro fio ficar bem dentro da borracha e não ficar altinho aqui. Eu faço esse modelo há muitos anos. Nunca nenhuma cliente reclamou que doeu o seu pé. Coloquei a linha aqui, ó. Agora, vamos começar a colocar as pérolas. Coloquei uma pérola. Vou centralizar aqui, ó, encosto. Porque aqui nós temos quatro fileiras de strass, né? Nós vamos costurar sempre no meio. Vai ter duas fileiras pra lá e duas fileiras pra cá. Só vamos costurar assim, ó. Vamos encostar a pérola. E onde ela terminou, eu vou ir com a agulha. A agulha não pode pegar os ganchinhos do strass. Porque se ela pegar o ganchinho do strass, ela vai quebrar a manta de strass e com o tempo vai cair esse strass. Segurei firme, vou vir pra cima. Geralmente, eu boto a agulha assim e venho atravessado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou atravessar a minha agulha, mexo com a pérola ali, ó, pra ver se vai sair. Porque tem que sair a agulha no meinho mesmo. Esse processo, ele vai ser repetido até o final lá, ó. Vou puxar, ficou bem rente ali. Entro dentro da pérola novamente. Vamos de novo, vou colocar outra pérola aqui. Vou ir com a minha agulha. Agora, só vai. Pego aqui embaixo. Eu quis trazer no branco, gente, pra aparecer melhor. Porque às vezes eu uso chinelos pretos, vocês dizem que não aparece no vídeo, né? Então, dou um espacinho lá, venho pra cima. Quando eu vier pra cima, ó, eu vou pro meio, quase no final da pérola que eu coloquei, ó. Assim. Pelo meio dos strass, tá? Porque eu vou voltar pra trás, ó, pra poder entrar dentro da pérola de novo. Assim. Então, esse vai ser o passo a passo até o final lá. Olha que bonitinho, fica bem retinho. Aí, pra acelerar, vocês podem tá colocando duas pérolas. Desse jeito aqui, a gente vai fazer de vez em quando. Porque se a gente fizer com duas pérolas toda hora, vai ficar torto o trabalho. Então, eu coloquei, ó, três pérolas, agora eu vou colocar duas. Onde terminou ali, vou descer. Então, de vez em quando, a cada três pérolas colocadas, ou duas, vocês podem colocar duas pérolas até pra acelerar o trabalho de vocês, né? Puxa, e agora eu vou voltar por ali, ó, e eu vou entrar no meio dessas duas que eu coloquei, ó. Eu vou vir com a agulha aqui pelo meio delas, ó. Sempre lembrando. Vou botar um pontinho pequeno lá, ó. Vim assim, ó. Vim com a minha agulha bem no meio daquelas duas ali, ó. Porque agora eu vou entrar na última que eu coloquei, né? Sendo assim, eu seguro elas, ó. Puxa, firme, entro na última e continuo fazendo o trabalho. Então, esse fato de botar duas, ó, ficou bem retinho. É de vez em quando. Então, eu fiz três, coloquei duas. Ou pode colocar de uma em uma, se vocês não tiver pressa, né? Eu, particularmente, eu gosto de colocar de uma em uma. Só se eu tô com muita pressa, aí eu coloco duas. Cheguei aqui, vou descer. Então, eu vou fazer até chegar aqui. Coloquei a última pérola, acertei ali, ó. Vou pra baixo. Então, agora, eu confesso pra vocês que eu prefiro colocar de uma em uma, tá? Eu acho que fica... Fica mais parelho que as pérolas em cima. Mas, é como eu falei, se vocês quiserem adiantar e colocar duas. Então, eu vou vir pra cima de novo com a agulha. Agora, eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou vir pra cima, igualzinho a gente tava fazendo, ó. Porque eu vou entrar na pérola de novo. Eu vim pra trás, né? Puxo assim pra ficar bem firme e volto por dentro dessa pérola que a gente colocou. Aqui, eu firmo bem elas, ó. Elas tão bem direitinho. Aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar essa linha que tá aqui, ó. E vou dar uns dois nozinhos. Eu puxo uma vez. Dou uma laçadinha e passo dentro da laçadinha. Só pra firmar esse final aqui, tá? E agora, eu vou voltar por dentro das pérolas, ó. Vou fazer todinho com a linha, até chegar lá naquela primeira que nós colocamos. Passo de duas em duas, de uma em uma. Chegando aqui na última, na primeira, pra falar a verdade, que eu coloquei, né? Quando nós chegar aqui, ó, vocês podem puxar um pouco as pérolas. Aí, vocês vão acertar elas pra elas ficarem mais bonitas ainda. E agora, se vocês quiserem, vocês podem ir com a agulha lá pra baixo. Que aí, a gente segura essa costura toda que nós fizemos aqui, né? E vamos voltar pra cima e vamos entrar nessa primeira pérola. Ponto pequeno, volto pra cima. Vou entrar com a minha agulha aqui, ó. Então, essa parte que a gente fez e voltou, não vai se soltar. Agora, tô com a linha aqui e vou começar a fazer esse lado. Vou pegar uma pérola. Vou encostar aqui, ó, onde terminou a pérola. Eu vou com a minha agulha pelo meio do strass. Lá pra baixo. Então, gente, agora é só repetir o passo a passo. Igualzinho nós fizemos lá do outro lado, ó. Essa primeira eu vou centralizá-la bem centralizada ali, ó. Vou vir pra cima aqui, ó. Bem no meio dos strass, assim, ó. Bem no meio dos strass, como vocês estão vendo. E como essa é a primeira, eu quero que ela fique bem bonitinha aqui, ó. Vou entrar dentro dela. E agora, eu vou continuar. Vou vir pra cá e vou continuar. Vou fazer até o finalzinho aqui do mesmo jeito. Coloco uma, se vocês quiserem, colocam duas. Fermei aqui, ó. Vou com um ponto pequeno aqui pra cima. Então, essa forma que a gente vem, segura elas aqui atrás. Reforça a pérola aqui pra não ter problema e segura o strass, né? Vamos fazendo agora. Aqui, gente, ó. Já coloquei a última pérola. Já desci com a agulha. Agora, eu vou usar essa partezinha aqui, ó. Pra dar um nozinho, como a gente fez lá no outro, né? Damos uns dois nozinhos aqui e a gente vai ter linha ainda pra nós voltarmos pelas pérolas. Então, a gente vai voltar até a primeira pérola que a gente colocou lá, que nem a gente fez do outro lado, tá? Isso aqui é opcional de voltar com a agulha. Mas eu acho bem legal, porque aí reforça. O modelo, ele é muito fácil de fazer. Chegando com a minha agulha aqui, ó. Eu posso fazer, eu tô com a linha aqui, ó. Eu posso fazer uma laçada aqui, ó. E dar um nozinho. Só que antes eu vou puxar bem a linha, porque eu puxando a linha, eu já puxo essas pérolas aqui, tá, gente? Puxem firme aí. Posso fazer umas duas vezes, não precisa muito nó aqui. Pronto. Agora, eu posso ir com a minha agulha pra baixo ou aqui em cima mesmo acabar, porque eu já vim de lá, né? Eu vou fazer mais uma vez por baixo, porque eu acho que aí eu... Eu selo o trabalho aqui com... Eu vou com a minha agulha assim, ó. Pra finalizar aqui. Sendo quando eu dou uma puxadinha, eu centralizo todas aquelas pérolas. Que por fim poderiam estar... Frouxinha, né? E agora, eu posso entrar por baixo aqui, ó. Pegar um pouco de borracha. Vim por cima e cortar esse fio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa um like aí pra mim. E eu quero falar mais uma coisinha antes de finalizar o vídeo. Eu gastei de pérolas nesse modelo 28 gramas. Então, com 28 gramas de pérolas, vocês conseguem fazer um modelo desse. Gastei um pedaço de strass, como vocês viram. Mais uma dica pra vocês que ficam comigo aí no final do vídeo. Gente, eu tenho um vídeo que eu ensino a colocar um pedacinho de fita de cetim embaixo da manta do strass. Que ela dura mais. Se vocês quiserem fazer isso também, colar a fita de cetim embaixo da manta. Tem que ser uma fita da cor do chinelo que vocês vão fazer, tá? Se for um chinelo branco, a fita de cetim vai ser branca. Vocês vão colar com cola de silicone fria embaixo do cetim da manta de strass. E depois que secar, vocês vão colar aqui pra poder fazer essa costura, que nem eu fiz. Isso reforça a manta de strass e faz com que ela demore mais pra quebrar os elinhos que tem aqui dentro, né? Que segura um strassinho no outro. É uma sugestão pra vocês. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Onde eu reforço o strass. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa o like aí, que é muito importante pra eu fazer mais vídeos aqui no canal. O que que eu posso dizer pra vocês? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!